Boa noite André, boa noite aos ouvintes da Band News. Eu vi o Goiás fazer talvez a sua melhor partida do ano, né? Uma coisa impressionante, primeiro tempo que ainda não tinha feito um primeiro tempo tão praticamente perfeito, a não ser aquela bola que o Guilherme atrasou e teve a chance do Diego Costa, e aí o Tadeu fez aquela brilhante defesa, foi praticamente quase o único, fora aquela bola na trave do Tietê, e o gol dele foi um gol de sorte, porque na verdade parece que foi um golaço, mas a bola resvala na canela do Halter e ela muda por completo a sua trajetória e ainda acerta a trave, né? Mas, olha, vou te falar, se o futebol, se o time de futebol, né, a gente fala assim, se tivesse hoje o que ter tido um ganhador, esse time teria que ter sido o Goiás pelo futebol esplendoroso que fez, né? E você falou muito bem, tivemos as duas bolas do jogo, e infelizmente, né, o João pegou mal na bola, na cabeçada, não é que pegou mal, é aquele que cabeçou e o goleiro defendeu, apesar que poderia ter tirado do goleiro. E o Matheus Babi também poderia ter tirado um pouquinho mais, mas o goleiro, pra sorte deles, o zagueiro pega e põe a canela, né, e, ao contrário da do Halter, a dele tira a bola dando gol. Mas, eu acho que temos que comemorar pela brilhante, brilhante partida, e, evidentemente, pelo resultado que o Goiás fez com o torno livre de campeonato, que o Goiás faz quatro pontos perante o líder do campeonato, né, pra qualquer clube, né, pra qualquer time que faz isso. E se não me fala a memória, talvez o Jaleza possa me ajudar, eu não sei se vai pra dez ou onze partidas, né, que o Goiás perdeu apenas um, e a gente sabe que perdeu da maneira como perdeu naquela situação, aquela expulsão injusta do Guso contra o Palmeiras. Agora, Edmil, como é que você já tá imaginando, rapaz, esse jogo de sábado, no estádio Aile Pinheiro, à tarde, quatro horas, esse duelo direto, né, um confronto direto contra o Bahia. Como é que você vê, de agora em diante, essa semana do Goiás, na preparação para o jogo contra o Bahia, e, ao mesmo tempo, a importância desse jogo em casa? Você vê, no primeiro tempo, ele consegue, o juiz conseguiu dar um... Edmil Pinheiro, né, aqui, ao vivo, oscilou o sinal do Edmil Pinheiro. Tiago Menezes, o pós-jogo Band News, o Goiás, que no Engenhão, ele ficou no um a um com a equipe do Botafogo. Logo, logo, o Edmil voltará ao ar aqui na Band News, após o sinal ser restabelecido, Tiago. Muito bem, Edmil, que você, pelo início da sua resposta, que você ia comentar a questão dos amarelos para o Goiás no jogo de hoje, onde o Goiás acabou perdendo, né, três atletas importantes para a decisão contra o Bahia. Desculpa, mas foi na queda de energia, ficamos sem energia aqui na fazenda, e aí a internet aqui acabou. É, o que eu estava comentando, né, ele deu um amarelo para o Morelli, ele nem... É um lance absolutamente normal, ele não faz nada, nada, para receber, ele sobe os dois jogadores, ele deu como se o Morelli tivesse dado o braço, o Morelli não fez nada, né. No próprio lance do Maguinho agora, não sei se vocês observaram claramente, o Maguinho tira a bola, ele tira a bola, a revolta do Halter é tão grande, né, aí ele amarela os dois, o Maguinho que não fez a falta, e o Halter, evidentemente, perdeu a cabeça, e ele deu amarelo, mas o Halter viu que não foi falta, né. Então, vamos ter que... Temos um elenco, um elenco que a gente confia muito, que o Armando confia, né. Eu tive, na semana, se não me engano, sexta-feira, acho que foi sábado, lá, bati um papo com o Armando, fazia tempo que eu não ia, bati um papo com os jogadores, e disse para eles que o Wesley ia fazendo, trabalhando muito, nós estávamos, mas nós precisávamos fazer algo diferente do que a gente estava fazendo. E aí, está a resposta exatamente, o algo diferente que eu pedi tanto para os jogadores, foi isso que eles fizeram hoje, né. Desconheceram o líder do campeonato. Não vem com essa história, eu estou vendo aí, a televisão, ah, o Goiás está jogando muito, e o Botafogo não jogou. Não, o Botafogo não jogou, porque ele não deu conta de jogar. Porque o time do Goiás foi muito superior ao Botafogo, né. Então, se não sai aquele gol de extrema sorte, naquele momento do jogo, que deu aquele, aquele alfurôzinho ali, naquele início, eu tenho certeza absoluta que a gente teria saído com uma brilhante vitória, né. Os números do Goiás contra o Botafogo são claros, né. Então, mas estamos muito felizes e a guerra continua, né. Não é fácil não, mas vamos lutar. O Edmil e o Thiago, o contato restabelecido. Edmil, e aí na sua resposta anterior, até você falou da revolta do Alter com relação ao cartão amarelo, que foi injusto para o Maguinho, e é o terceiro do Maguinho, tá fora do jogo contra o Bahia. E também você falou sobre a sua ida ao CT, né. Lá conversou com os atletas, com o Armando Evangelista. E eu tive uma informação extra-oficial que nessa sua ida ao CT, você também conversou com o Lucas Alter, né, sobre a convocação para defender o Brasil no Pan-Americano. Procede, se procede, o que você sentiu do Lucas Alter com relação a esse assunto, e como é que você viu a convocação do Alter nesse momento para defender o Brasil no Pan-Americano, lá no Chile, e consequentemente ficar algo em torno de seis jogos sem atuar pelo Goiás da Série A. Edmil? Primeiro, Thiago, pode ficar tranquilo. Isso não é torcedor do Goiás, Thiago. Infelizmente, essas redes sociais, tem muita gente que traveste de um torcedor e fica aí agitando as mídias sociais suas, mas não é torcedor, porque... Desculpa. É o verdadeiro torcedor do Goiás que estiver contrariado com coisa, eu tenho certeza absoluta que não é. Tá certo? Então, não precisa você ficar... Desculpa. Não precisa você ficar contrariado com esse torcedor, porque ele não é torcedor do Goiás, né? É algum torcedor de um outro clube que quer editar a transmissão sua, te botar nervoso. Eu estive lá, evidentemente, e aí eu comecei a minha fala com os jogadores, eu comecei a minha fala com os jogadores dizendo que era um motivo de orgulho para o Goiás, ter o Halter, tá certo? O Lucas Halter ter sido convocado para a seleção brasileira. Eu só acho que o Lucas Halter não é jogador de Pan-Americano. O Lucas Halter tem condições de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Principal. E eu fui muito claro, eu citei um exemplo de que hoje todo mundo quer o Lucas Halter, né? Mas a gente foi muito criticado, muito criticado. E tem até comentarista aí de outra rádio aí, de uma rádio que diz que o Goiás é barriga de aluguel, né? Então, pense esse imbecil que falou isso, né? Da maneira como ele queira, né? O Goiás não é barriga de aluguel, o Goiás é um clube muito grande, o Goiás tem uma parceria muito séria, porque o Goiás paga rigorosamente os seus jogadores e o dos outros, ao contrário dos outros times. Nós devemos, o Vasco nos deve até hoje do caso Sidão, o Figueirense nos deve, o Atlético Mineiro nos deve do Léo Sena e o Goiás não deve um centavo a ninguém. Então, o Goiás não é barriga de aluguel de ninguém, né? E o Lucas Alter, o ano passado, quando logo acabou o treino no último, a véspera do último jogo, ele, encontramos, eu e ele no Sinaleta ali na T63, na baixada ali, ele abriu o vidro do carro dele, no BMW branco, lembro como se fosse hoje, o vidro preto, e falou assim, chefe, eu estarei aqui na reapresentação, queira vocês ou não queira vocês, tá certo? E pra nossa surpresa, o primeiro jogador a chegar na representação foi o Halter, sem a gente ainda ter conseguido a liberação dele junto ao Atlético Paranaense. A prova é que o ano passado o Atlético Paranaense pagou 50% do salário dele e esse ano nós estamos pagando 100% do salário dele. E o Aes pagou com todo o gosto porque sabia desse brilhante. Então, ele foi foi o jogador que quis estar aqui no Goiás e eu coloquei para os jogadores. Olha, o exemplo do Halter mostra para muitos de vocês que também optaram em estar aqui, tá certo? Deixar às vezes, no caso do Guilherme, tinha oportunidade para ir para até na própria janela para outros clubes de volta para a Europa. Não quero sair daqui, não quero, eu quero ficar aqui. No caso do Alano, do próprio Anderson Oliveira, que são jogadores que vieram de fora, o Guso, o Guso tinha a proposta de vários lugares no mundo para ele ir, tá certo? Preferiu experimentar o seu país de origem. e eu falei, olha, o Goiás jamais interromperá o sonho de algum jogador, né, que foi convocado para a seleção brasileira, independente de qualquer uma, porque nós aqui, e falei, o Goiás confia em você, Cedimar, o Goiás confia em você, o Goiás confia nos nossos zagueiros da base, no Olasco, tá certo? Então, você vai cumprir essa parte do seu sonho que, para quem não sabe, o Halter vem vindo de seleções de base em todas as suas categorias, né, então seria uma covardia do Goiás e um desrespeito aos colegas que estão, no caso Cedimar, no caso Edu, né, e aos ministros da base, o Goiás não liberar o Lucas Halter, porque, com medo dele, claro que ele faz falta, óbvio que nós sabemos que faz falta, mas nós confiamos plenamente nos nossos jogadores e não faremos nunca isso, eu falei, só tem uma condição para o Goiás não liberar o Lucas Halter, só uma, se você, Halter, disser que você não quer ir disputar o Pan-Americano, que quer aqui? Então, nós sabemos, o Halter tem um sonho na vida, ele sonha, tá lutando, um cara que treina por fora, tem o seu preparador, ele tem um sistema, até o Nino, também zagueiro tem mesmo, que amanhã existe um sistema de uma, muito cara até, ele paga isso, que corrige ele quase o dia todo, porque amanhã é um dia de folga, aonde ele foi bem, aonde ele foi mal, então é um cara que trabalha incansavelmente, seria justo da diretoria do Goiás fazer isso com ele? Jamais, jamais, não vamos fazer, não vamos interromper o sonho dele, por quê? Porque confiamos plenamente no Edu, confiamos plenamente no Sidmar e nos nossos zagueiros de base. Edmil, e até antes do jogo, eu trouxe a informação, o Sander deverá pintar novamente entre os convocados no jogo sábado, Goiás e Bahia. A outra informação que eu trouxe antes do jogo, o Breno Herculano, que foi submetido à cirurgia de cruzado, está tendo uma excelente recuperação, ele já começou a treinar com bola no dia a dia do Goiás e de repente, quem sabe, no final do mês de outubro, início de novembro, o Breno Herculano voltando a ser convocado para jogos do Goiás. Aí que vem a pergunta, e com relação ao Dieguinho, Edmilho, como é que está a situação dele nesse momento? Você acredita que vai dar para esse ano ainda o Dieguinho pintar em jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro? É, o Dieguinho, infelizmente, houve uma contusão que é desconhecida até, né, dentro da própria literatura ali do Goiás em si, teve um edema ósseo na coluna, uma coisa rara de se acontecer. Tentamos, por tudo, fazer os tratamentos convencionais, tudo, mas depois optamos por fazer uma aplicação no Diego, tá certo? Na sua coluna e aí existia um tempo para que esse remédio, porque esse remédio, ele, ele, como é corticoide, você não pode dar corticoide para atleta, né, então precisava esse tempo aí para que o Dieguinho se recuperasse do tempo de careça do remédio, voltou, começou a voltar, daí sente uma panturrilha, né, porque isso é uma consequência, né, uma coisa puxa a outra, né, também tem colegas seus, não da sua rádio, óbvio, porque vocês não têm tamanho e imbecilidade, diz que é para a gente contratar um massagista, até do próprio Goiás, um massagista que vai resolver rapidinho o problema do Dieguinho, né, se nós tivéssemos no mundo uma situação que acelerasse a questão do Dieguinho, a gente mandaria, como mandamos ele lá para Santa Catarina, resolver o problema de tendinite, não tem mais aquele problema que o lesionou no fim do ano passado e que começou o ano. E voltou, né, a sorte, o Gabriel Novaes, que também é uma tendinite gravíssima, né, já está voltando, né, o próprio Breno, já era para ter voltado, mas hoje, com o novo protocolo que se usa na medicina, é obrigatório, há dez, quase, meses, né, o Breno com cinco meses e aquela máquina que o Goiás comprou, o Quineo, é impressionante, ele consegue ter uma massa, uma massa corporal de gordura de nove por cento, mesmo depois de quatro meses parado, é um tanque, o garoto, né, estamos tratando ele com todo carinho, já voltou também aos treinamentos, e o Sander, né, graças a Deus, graças a Deus, né, no sábado, eu estive lá, o Sander, muito incomodado com uma manchinha no seu nariz, e aí eu liguei para um grande, meu padrinho de casamento, doutor Hugo Junqueira, né, o pai do, o irmão do Aleixo, né, para quem não sabe, o Hugo Junqueira, tio do Fernandão, o nosso Fernandão, camisa nova, estava no seu consultório, peguei o Hugo, porque o Sander, ele estava muito tenso, coitado, de poder ser uma lesão, né, um dia um CA, mas graças a Deus, chegamos ao consultório, né, e o doutor Hugo falou, não, esquece, isso aqui não é nada, pode ficar tranquilo, só passa protetor, por certo, você é um gaúcho, né, muito branco e tal, e o Sander saiu dali, me deu um abraço, olha, foi a coisa emocionante, né, isso era um e meia da tarde, né, eu peguei o Sander e levei ao doutor Hugo, que eu agradeço, aliás, também cuidou do Babi, o Babi teve uma alergia na mão, uma coisa, coitado, muito, muito, que a gente nem tinha visto também, graças a Deus, o Babi hoje está curado, dessa alergia que ele teve na mão, né, então, o Sander também está pronto, né, Gabriel normal estrenando, agora, vamos para o próximo jogo, com três de Fox, né, por cartão armadelo. O Edmil, e antes do jogo, um internauta, fez uma colocação, nosso Tiago Menezes, perguntando também, pelo atacante Pedrinho, né, o Pedrinho que jogou uma boa, muita bola pelo Goiás da Copinha, e acabou tendo aquela lesão muscular grave, lá na Copa São Paulo, você tem alguma informação atualizada, com relação ao Pedrinho, a situação dele? Tenho, inclusive nesse jogo, foi um jogo contra o Sub-20, né, aliás, quase duas horas de treino, no sábado, né, o Dudu que estava do meu lado, falou, será que os meninos meus vão aguentar, esse pique todo, né, o Pedrinho treinou, o Dudu ainda falou, ô Edmil, que lesão gravíssima, essa Copinha, precisa ser alterada, né, quer dizer, ele teve uma lesão que, que grau seis, né, e depois disso ele voltou, então, Pedrinho volta, começou, demorou muito, depois voltou a ter uma outra lesão, né, mas agora já está, já está, é, começando a, a voltar os seus treinamentos, tem, tem tido sim, tá numa evolução, como tá Gabriel Novaes, como tá, como tá o próprio, tava o Dieguinho, agora o Dieguinho voltou, é o único jogador, que praticamente hoje ainda está no, no, no DM. Hoje, então, Pedrinho, hoje está com Armando Evangelista, no profissional, no profissional. Não, ele, não, ele tá, ele, ele, porque não adianta também, ele precisa pegar ritmo de jogo, né, André? Então, ele também tem, tem feito, vai, faz os treinamentos no profissional ali, vai na base, joga na base, ele tá meio lá, meio cá, porque ele precisa, ele precisa de jogo, o Pedrinho, jogou, jogou em janeiro, né, e de lá pra cá, não fez mais nenhuma partida, então, é igual o Dieguinho, o Dieguinho se voltar hoje, você imagina, é, o tempo que ele demoraria pra conseguir novamente o ritmo de jogo, tá, não sei quem tá na mesa hoje, mas se tiver Marcelo e Tinhas, e Danilo, eles vão dizer que não é fácil, né, voltar a jogar em ritmo forte esse ano, né. Não, perfeito, o Edmil na mesa, o Gelieser, Paulo, o nosso Marcelo Borges, hoje os nossos críticos do jogo, e só pra te liberar, pra encerrar, é, durante a semana passada, houve mais uma reunião da comissão, é, que está responsável por criar, né, o novo Estatuto Goiás, juntamente com as duas empresas, contratadas pela direção do Goiás, enfim, você vem comandando o processo, alguma novidade, Edmil, da semana passada, pra hoje, com relação à questão do novo Estatuto? É, naquela semana, foram feitos, dois blocos, né, duas horas de reunião, e hoje, Alianzo, já recebi a convocação, quinta-feira, voltamos de novo, uma nova reunião, para que façamos mais dois, três blocos, duas horas, né, sempre pautado pelo crivo da Alianzo, ela comanda o tempo, inclusive, da gente de fala, tudo, um negócio muito profissional, né, a doutora Zilane, lá de São Paulo, fantástica, uma experiência incrível, e, devagar, eu tenho certeza que, um, a comissão, entregará ao conselho, para sua apreciação, um boneco, um modelo, pronto, para que, o Goiás, possa estar preparado, para, para essa, nova situação, que, que chegou no futebol mundial, que é as empresas, evidentemente, chegando aos clubes, né, depois disso, caso seja aprovado, no conselho deliberativo, aí sim, levaremos, a, a Assembleia Geral, né, para apreciação dos associados, e cabe aos associados, apreciarem e aprovar, esse novo, modelo de estatuto, e até modelo de gestão, que é o principal, que deverá acontecer, caso, seja, o entendimento dos associados, e do próprio conselho deliberativo. Não, beleza, Admir, obrigado mais uma vez, você, gentilmente, atendendo aqui a Band News, a história do esporte, e já no clima da ansiedade, rapaz, já está gerando ansiedade, para o jogo de sábado, viu, Goiás e Bahia, né, vamos respirar esse jogo, 24 horas por dia, é uma decisão, né, uma decisão de fato, acho que o pensamento é esse, e, você já entra no clima da ansiedade, para o jogão de sábado? A ansiedade, eu entro sempre, no clima da responsabilidade, né, a responsabilidade, que a gente precisa trabalhar todos os dias, não só dia de jogo, né, em todos os detalhes, todos os detalhes, né, eu disse para eles, ó, do lado de cá, do presidente Paulo Rogério, do Arlen, Paulo Egídio, que são aqui, e eu, com essa colaboração, vocês podem ter certeza, eu falei para, eu não tenho medo de discutir com o Landinho, ele não é, nem o Flamengo, pode se dizer, e é, né, o clube considerado maior do que o Goiás, até pelo tamanho de sua torcida, tudo, mas eu, eu, querendo mostrar para eles, que não tem, pode ter jogador que ganhe mais do que eles, mas não é melhor do que eles, não vai ser, não vai ser diferente, se nós todos pudermos ter uma superação, na autoconfiança, eu tenho autoconfiança em mim, não tenho, pode ter a Leila Pereira com o seu dinheiro todo, para mim, eu olho ela do mesmo nível, com a mesma régua minha, eu não, eu não vou lá pedir autófono para ela, tirar foto com ela, tá certo, tenho respeito, pela empresária que é, tá certo, pelo próprio Landinho, para muitos, mas então, eu quis mostrar isso para eles, que nós somos capazes, de fazer um futebol de igual para igual, e até melhor, e foi o que aconteceu hoje nesse jogo, esse sim, é um Goiás, que é a exceção do jogo contra o Flamengo, né, o próprio Armando discordou de mim, é claro, porque ele, ele, entra em defesa dos seus jogadores, é, o grupo está muito fechado, muito fechado, tá certo, quase eu fui ali, um patinho feio, um negócio, mas não tem problema, né, a função nossa é essa, né, então, é, muito transparente, eu disse, o tamanho da nossa responsabilidade, com, com, com os quase, com os, duzentos e tantos funcionários que o Goiás tem, tá certo, que nós não temos outra bala na agulha, nós só temos uma, né, e essa bala que nós temos é, voltar a fazer a Série A, da mesma maneira como, nós fizemos, ou talvez melhor que fizemos o ano passado, nessa reconstrução, porque, por incrível que pareça, é, muitos esqueceram que o Goiás foi destruído, em 2020, destruído, ficou os cacos, e o nome, Goiás Esporte Clube, com aquela, com todo aquele patrimônio, com jogadores atrasados, com impostos atrasados, isso passou, isso ninguém importa mais, o que que foi feito pra, pra acontecer, agora eu tenho certeza, né, que o presidente Paulo Rogério Piero, né, encerrará seu mandato, com o mais, com todos os seus objetivos, cumprido, e, e principalmente, é, mantendo o Goiás, é, na Série A, para o ano de 2024. Obrigado, Admino, obrigado, Admino. Obrigado a todos vocês, obrigado, o, Tiago, obrigado, obrigado, Marcelo, e obrigado, Geliés, e uma boa noite a todos vocês. Boa noite, obrigado, e a presença, Tiago, mais uma vez, do presidente do Conselho de Goiás, Admino Pinheiro, aqui na Band News, com a Série Esporte, Tiago, o Goiás agora, que voltará a atuar pela Série A, próximo sábado, quatro da tarde, Serrinha, né, lotada, empapuçada, Nação Esmeraldina empurrando o Verdão, para cima do Bahia, é,